Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de um produto asiático, coisa que eu não faço faz muito tempo. Vou falar desse protetor aqui, que é famosíssimo, o Sunprise da Etude. Vamos lá? Bom, quem tá aqui há mais tempo provavelmente já sabe que eu amo testar produtos asiáticos. Eu faço isso desde que começou o boom do skincare coreano, skincare asiático em geral, enfim. Mas o que aconteceu? Nesses últimos anos, esse vício, esse gosto, tava um pouco adormecido por conta da pandemia. Então começou a pandemia, muitos sites não estavam enviando pro Brasil, além disso o dólar também tava muito caro, enfim. Fui parando um pouco de comprar coisas asiáticas, até que recentemente eu descobri que a Etude, que é uma marca coreana super famosa, tem uma loja oficial dentro da Shopee. Vou deixar o link pra essa loja aqui embaixo, no box de informações. Como sempre nos nossos vídeos, vocês encontram as informações sobre o que a gente cita aqui embaixo. Então é só clicar ali que tá tudo bem explicadinho. Enfim, descobri que existe essa loja, que eles enviam pro Brasil e que, em geral, esses pacotes enviados por eles da Coreia chegavam super rápido. E como a loja oficial, obviamente os produtos também são, né? Então, já facilita um pouco as coisas pra gente e eu aproveitei e fiz uma compra lá recentemente. Eu comprei alguns produtinhos deles, entre eles, esse protetor solar aqui, que é um dos mais famosos entre quem gosta de testar produtos asiáticos em geral. Ele ficou muito famoso, inclusive, nos últimos anos, porque ele era tido como um dos melhores protetores solares faciais para quem tem pele oleosa, porque ele era tido como um protetor ultra sequinho. E apesar de eu sempre ter tido curiosidade em testar, minha pele não é exatamente oleosa, né? Minha pele é mais ressecada, então eu achei que ele não daria muito certo pra mim. Até que, esse ano, eu comecei a ver algumas resenhas, alguns vídeos, enfim, de pessoas comentando sobre a mudança da fórmula desse protetor. E que agora ele estava mais hidratante. Isso é uma coisa muito comum entre marcas asiáticas, então mesmo que um produto faça um super sucesso, eles vão sempre atualizando a fórmula de acordo com o que os consumidores querem. No geral, esses consumidores são os consumidores coreanos, né? No caso dessa marca aqui, que é coreana. Então, nem sempre isso bate com o gosto do resto dos consumidores do mundo, que acho que foi o que aconteceu com as brasileiras e esse protetor aqui. Porque muita gente começou a dizer que ele realmente estava mais hidratante, que a fórmula tinha mudado. E eu, como pessoa de pele ressecada, pensei que esse era o meu momento de brilhar. Então, juntei tudo. Juntei a descoberta da loja oficial da Etude na Shopee, com a vontade de testar esse protetor, comprei. E é isso. Antes da gente passar para a resenha em si, eu já aviso que a fórmula nova é a que tem quatro sinaizinhos de mais aqui. PA e daí quatro sinaizinhos de mais. Isso indica a proteção UVA que esse protetor aqui confere, né? Quando você aplica ele na pele. Então, antes eram três sinaizinhos de mais, né? Na fórmula antiga, que as pessoas de pele oleosa gostavam mais. E agora são quatro. E o FPS, que é o fator de proteção contra raios UVB, continua o mesmo, que é 50. Também vale lembrar que eu já fiz aqui para o canal uma série de vídeos sobre protetores solares. Então, eu explico essa questão do FPS, FPUVA, também falo sobre protetores químicos e físicos, que é uma coisa interessante da gente saber, né? Até porque esse é um protetor solar sem cor, mineral ou físico. O que quer dizer que ele faz como se fosse uma barreira na nossa pele, impedindo que aí a radiação, né? Danifique as células da... Dito isso, acho que já abordei aí todas as características deste protetor solar. Eu vou mostrar para vocês a aplicação. Então, como vocês vão ver aí, ele é um protetor que tem uma coloração branca bem presente e que deixa a pele esbranquiçada. Isso é uma característica normal de protetores solares físicos ou minerais. É por isso que quando a gente encontra esse tipo de protetor na indústria, a maior parte deles tem cor. Porque aí, em vez de deixar a pele branca, ele já adiciona um pigmento para deixar, né? Com uma cor de... como se fosse uma base, digamos assim. Esse, no caso, não tem. E é por isso que ele tem esse aspecto esbranquiçado. Isso é uma característica desse tipo de fórmula. E, realmente, quando a gente está aplicando, ele fica bem esbranquiçado. Especialmente se você passar uma boa quantidade de produto, que é o indicado, né? Mas, vocês vão ver que, com o passar do tempo, com o passar de alguns minutinhos, esse efeito se atenua um pouco na pele. Além disso, eu estou fazendo essa gravação com uma luz bem forte no meu rosto. E isso potencializa essa aparência de branco. Então, na vida real, sinceramente, depois de passar alguns minutinhos que você espalhou bem, eu não noto na minha pele, né? Claro, esse efeito esbranquiçado tão presente. Então, eu noto a hora que eu estou aplicando e depois isso se atenua. Então, não tive grandes problemas com isso. Além disso, depois que eu aplico protetor solar, em geral, eu passo ou uma base BB Cream ou um protetor solar com cor. Então, realmente, não vejo, assim, grandes problemas nesse esbranquiçado da pele porque eu vou cobri-la de qualquer forma. Então, pra mim, tudo tranquilo com relação à cor. A textura dele na pele é muito boa porque eu acho ele muito fácil de espalhar. Ele não esfarelou na minha pele em diversos testes com vários produtos, aplicando bastante hidratante, outro hidratante, em gel, em creme, enfim. Não esfarelou na minha pele, não ardeu nos meus olhos. Ele tem um cheiro que é meio cítrico, assim, que eu achei bem gostoso. Que é suave, assim, não me incomodou em nada. E na minha pele, ele seca completamente. Então, a pele fica com uma textura, assim, bem natural e com um leve glow que eu achei bem bonito. Então, assim, no geral, eu amei esse protetor. Sério, gostei demais dele. É o tipo que eu provavelmente vou usar até o fim. Vou comprar outros porque tenho usado ele diariamente, assim, e tenho gostado muito. Tirando essa questão do esbranquiçado na pele, que eu acho que se atenua depois de um tempinho, todo o resto, pra mim, funcionou, assim, perfeitamente. Então, não tenho nada pra reclamar dele. Além disso, ele tem um preço ótimo. Se não me engano, eu paguei R$46,00 e ele vem com 55ml. Então, assim, sinceramente, mais um produto totalmente aprovado. Tô usando ele ainda nas últimas duas semanas, assim, e amei. Vale lembrar que, em primeiro lugar, como eu já citei, eu não tenho pele oleosa. Então, eu não tenho como dizer como que ele se comporta nesse tipo de pele. E, em segundo lugar, eu não testei a fórmula antiga. Então, eu também não tenho como fazer comparações entre as duas. Mas posso dizer que virou um dos meus favoritos, com certeza. Se já testaram ou tem curiosidade de testar, me contem aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso. Um beijo e até a próxima.